O CULHETINHA 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 Um minhoquinho faz ginastiquinha Duas minhoquinhas fazem ginastiquinha Três minhoquinhas fazem ginastiquinha Quatro minhoquinhas fazem ginastiquinha Um minhocão faz ginastiquão Um minhoquinha faz ginastiquinha Duas minhoquinhas fazem ginastiquinha Três minhoquinhas fazem ginastiquinha Quatro minhoquinhas fazem ginastiquinha Um minhoquinha faz ginastiquinha Um minhoquinha faz ginastiquinha Um minhoquinha faz ginástiquinha A baleia, a baleia É amiga da sereia Como ela faz, como ela faz Tibum chuap, tibum chuap O cachorro, o cachorro É legal, é legal Como ele faz, como ele faz Au, 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 au Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam E se vão, e se vão A baleia, a baleia É amiga da sereia Como ela faz, como ela faz Tibum chuap, tibum chuap O cachorro, o cachorro É legal, é legal Como ele faz, como ele faz Au, 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 au Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Uou! Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saudam Eles se saudam E se vão, e se vão A baleia, a baleia A baleia, a baleia Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus te amou Pobrezinho Nasceu em Belém Vem 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 da luz quão amável é o teu coração que quiseste nascer nosso irmão e a nós todos salvar e a nós todos salvar e a nós e a nós noite feliz eis que no ar vem cantar aos pastores e os anjos do céu anunciando a chegada de Deus que Jesus salvador que Jesus salvador ae 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 Ouviram de piregas mais desplazes De um povo herói que o brado é retumbante E o sol da liberdade raios fugidos Louro do céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em seu seio, oh liberdade Desafio o próprio peito, a própria morte Oh pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, amor em tese, sem esse âmbulo De amor e de esperança a terra desce Em seu formoso, seu visão ilímpido Mãe do cruzeiro responde-se Gigante pela própria natureza Os belos faridosos do colosso Vá de terra adorada De todas as mil do Brasil Pátria amada Oh filhos desses solos, mãe gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Pátria amada,平na amada, Brasil Obrigado.